Música 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 E mais se eu to ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É irmão, não vou devolver não Música 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 O que é o pessoal? Beleza? É o Gabriel aqui. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então, trazendo pra vocês aqui, né, agora, hoje, mais uma atualização aqui do nosso Minecraft P, beleza? E hoje, galera, no caso aqui, é mais uma versão oficial, beleza? Versão oficial aqui pra gente. Que hoje é a versão de numeração, né, 1.18.1.02, aí, beleza? A versão oficial da 1.18, né, a primeira foi a 1.18.0.02, aí, beleza? No caso, é isso aí, cara. Então, mano, essa atualização saiu pra quê, velho? O que foi que veio nessa atualização, né? Simplesmente, correções de bugs e de erros, né, agora, que estavam tendo aí na versão oficial passada, né, a versão oficial da 1.18, né, que saiu semana passada. No caso, essa versão aqui, em geral, cara, saiu na sexta-feira, beleza, aqui. Só que só foi lançada na sexta-feira aqui pra Playstation 4, né, se eu não me engano, aqui. E hoje, né, agora, segunda foi liberada pra todas as plataformas aí, beleza? Bedrock, beleza? Então, é iOS, Android, né, cara? Xbox, Xbox Series, beleza? Xbox One, Play 4, Play 5, né? Windows 10, Windows 11, aí, beleza, galera? Então, é isso aí, cara, só tinha saído sexta-feira pra Play 4, aí, beleza? Playstation 4, aí, cara. E agora, entramos aqui, ó, versão 1.18.1 oficial, né, basicamente, aqui. E, cara, como eu disse aqui, nessa versão a gente não teve coisas adicionadas, beleza? Foi só correções de bugs mesmo, aqui. Deixa eu ver, armazenamento externo de localização, né? Aquele aviso prévio, né, que tem desde a versão oficial passada aí, sobre a mudança de pastas, né, agora, aqui do jogo e tal, basicamente, aí. Então, eu vou dar um OK, bora criar aqui um novo mundo padrão, né, pra ver como é que tá essa atualização, né, galera, basicamente, aí. Então, 1.18.1.02, aqui, beleza? Modo criativo, né, padrão, né, cara? Temos aqui a opção de experimentos paunilha, né, aquela opção pra tá testando os recursos, né, da atualização, ter o yield update, beleza? Basicamente, aí. E depois disso, né, galera, deixa eu ver se tem sementes novas aqui, né, porque vai que tem, a gente não saiba. Acredito, né, que não tem sementes novas aqui, né? Basicamente, aqui, a internet tá meio ruim. Então, beleza, deixa eu ver, é, não tem sementes novas aqui. Pera aí, tem duas taiga, se diz taiga bay, cara, que é isso, cara. Tem duas sementes iguais aqui, mas, enfim, é isso aí, cara. Então, beleza, bora ficar aqui em criar. Bora ver como é que tá o mundo, né, agora, aqui nessa atualização, né, pra ver se tá lagando tudo e tal, beleza? Como eu disse, foi só correção de bugs, né, correção de erros aí também, beleza? Então, é isso aí, cara, entramos aqui no mundo, né, bora abrir o que inventário, né, pra ver o que mudou aqui, beleza? No caso, nada como sempre aí, beleza? Então, está aqui, ó, todos os blocos, né, e tal, os mobs aqui, bem padrão, né, não tem um ardem aqui, beleza? E aqui os blocos, né, os blocos skook, né, que você obtém quando você ativar a opção experimentos baunilha aqui, beleza? Então, é isso aí, cara. Então, cara, de mudança, temos essas que estão passando na tela pra vocês agora, né, sobre falhas e na questão do backup dos mundos, né, e no Playstation, né, tudo e tal, né, agora, as coisas sobre os jogadores, né, que tinham problemas ao mover ou renascer após sair de uma cama aí, beleza, basicamente aí, dentre outros bugs básicos aí, beleza? No caso, o link da Xangelog tá na descrição aí pra vocês, pra vocês estarem vendo tudo que mudou aí, beleza? Eu não vou falar tudo aqui, no caso, tá passando até aí pra vocês, né, mostrando aí, beleza, os bugs aí, cara. Então, é isso aí, velho. Então, pessoal, isso aqui foi um vídeo bem rápido, né, só pra informar pra vocês mesmo que saiu a situação oficial aqui, com essas correções de bugs, né, que vocês viram aí, né, galera, que também tá na descrição pela Xangelog aí. Espero que vocês tenham gostado, né, galera, e lembrando, se você gostou, deixa os likes aí embaixo que é importante ser novo porquê, vestido agora e gostou do nosso conteúdo, né, inscreva-se, cara, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos, né, pra que vocês saibam aqui, no caso, dessa versão oficial, né, que saiu hoje pra Minecraft Bedrock aí, beleza? Então, vai na sua Google Play, né, cara, atualize aí, beleza? Porque menos bugs aí, né, agora, basicamente, é muito fera de estar se jogando aqui, cara. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo, ó. Fuiês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.